Estou pensando, ah, oi, querido, tudo bem com a mente, assim, quero dar um dia para você também, mas o que tem de bom esse dia? Ah, que bom esse dia? Adianta, Deus sabe o que eu estou pensando. Sim, vai com o modo da educação, né, gente? Você pensava que você demonstra a educação para outra pessoa. Mas foi engraçado que eu pensei assim, né, de momento. Eu pensei, Deus sabe o que eu estou pensando, mas eu estou ficando demonstrando. E eu falo, ah, eu fiquei rebeldizinha com essas coisas, sabe, assim, eu me questiono, quando acontece alguma coisa ruim, eu pergunto, eu falo, mas Deus, por que isso? Eu não entendo, não entendo o senhor, enfim, eu falo, eu falo, ah, mas por que isso que vai ter bom, é, mas aí depois eu percebo, tudo dá. Aí vem a resposta, a jaca, mas você tem que entender que é uma coisa que você tem que passar, eu não vou te dar nada para o que você está fazendo para mim. E sim, vamos ver o seu amor, vamos ver como você anda. Então, é como se fosse uma escola, né, você vai aprendendo e vai lidando para as situações. Então, toda vez que eu me pego sentindo uma coisa, mas querendo passar outra, eu volto a pista e tento não esconder. Eu entendo, se eu estiver brava, posso agir sugesticadamente, eu não tenho ideia de ser brava com outras pessoas, mas eu não vou esconder que estou brava. Não vou esconder que estou num mau dia, que estou num dia, numa corrida aí, mal humorada. Porque ele sabe que está dentro de mim. Então, essa ideia de fazer tarefa esperando o resultado, é, é bem parecida. Você, não adianta você fazer tarefa esperando o resultado, porque Deus está ciente do que você está fazendo. É, a gente, eu coetivo assim a mente com o cantar de tantos nomes, para limpar, como a Ingrid falou também, espelho da mente. É, e aí, consigo ter mais clareza. Quando eu canto de avamar, eu vou ler um livro, eu vou tentar sobre isso, é mais claro, a ideia é mais clara. A gente consegue entender melhor. A gente não canta, até dá para entender, mas a gente não está. Então, realmente, é uma escola, é uma ciência de, politicamente, desenvolver amor por Deus, e, é, conseguir entender Deus, não ficar questionando também muito. Há um momento que a gente vai se questionar, mas, por que eu estou fazendo isso? Por que eu não tenho uma igreja que fala, o tempo? Por que eu estou fazendo isso? Mas, é, mas tem que entender Deus, que ele tem que ser um motivo. E eu passo lá dentro, acho muito bom, pelo material, por exemplo. Eu aprendo muita coisa, eu aprendo coisas que são, e eu aprendo a fofinhar, né? Eu aprendo a fofinhar, 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 eu aprendo a fofinhar. Eu aprendo a fofinhar, eu aprendo a fofinhar. É, acho que eu, amigos, eu sou um pouco afastada dos meus amigos. É, estudiante de ameaia, sim, é difícil de dar, os amigos. Eu já sei, eu sempre sou uma pessoa mais cadeira, menos do mundo, assim, mas com a consciência de A gente vai se identificando mais, vai vendo a diferença entre o que é certo, o que não é, o que é bom, o que não é. Então se alguém pergunta, um amigo da minha mãe, mas você não, já tem que ter nenhum não. Eu uso a licorada. 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 Então se for ver com o lado material, sim, tem uma parte boa do lado material. Eu uso a licorada, ou a pena cozinhar, tem uma pena usar, sem ver os diferentes, quem já não conhece. Eu falo o Sánchez. Eu uso um pouco de Sánchez, e tem mantras, e tem todo mundo. É bonito dizer que quem não conhece, não é do movimento, provavelmente eu acho que você vai achar muito bonito. Quando não era, eu acho que é muito bonito. Mantras e o jeito de se falar, é muito educado, muito simpático. Eu acho muito bonito. Nem todo mundo consegue ter simpáticos em todos. E aí eu acho que é isso. A gente vai aprendendo. Eu estou numa escala de aprender. Eu acho que a pessoa não pode querer realmente aprender só para mostrar para os outros, Eu vou aprender para que você ganhe com isso. Tem esse capítulo aqui que também fala sobre Deus, que as pessoas adotam de Deus, esperando os resultados. Isso não é assim. Deus, Krishna, não é assim. Você não vai obter resultados barganhando. Você pode até obter resultados, mas vai ser porque você fez uma ação, um serviço emocional. E ele te deu, hã? Ele te deu. É, e ele te deu o fruto, a misericórdia. Porque também se você dizer exatamente o que eu vou fazer para ter misericórdia, fica complicado o relacionamento com Deus. Você faz naturalmente, e a misericórdia vem. Então eu também aprendi a não criar expectativa e sim fazer. E aí, às vezes eu me questiono ainda assim sobre, mas por que fazer certo serviço eleva um pouco o consenso? Mas hoje em dia eu já tenho essa, pelo menos a ideia eu já tenho. Eu tenho ciência de que o serviço emocional ajuda sim as pessoas. Então ajuda a pessoa a ter uma mente um pouco mais clara, a não se envolver com outras coisas. Então está sem fazer parte, porque ele diz que ele está em tudo, criou tudo e está em tudo. Mas ele é alheio a todas as ações. Então, está sem fazer parte. Uma pessoa ela pode, de repente, um ente muito querido, fazer uma festa, um aniversário, um casamento e comer carne. Você não vai comer carne, nem vai se sentir bem no ambiente com carne. Mas você pode estar ali sem fazer parte. Eu posso estar ali sem botar o dedo, né? E olha, você come carne. Eu posso estar ali e eu amo carne. É minha opção. Eu posso estar ali, eu não bebo. É minha opção. O estar sem participar também. A gente também não pode ser excluído do mundo, né? Nós somos parte dele, né? Então, tentar, quem que puder, como a minha mãe faz, minha mãe é um pregador, espalhar a palavra, né? Mas por que você não faz? Cristina? No estado de maravilha, Cristina faz pra gente. Então, é... Ser consciente. Então, eu tenho consciente agora. O corpo vai entender. Eu não entendo tudo ainda. Né? Tô... Certo, quando eu fui na mãe, mas eu não fiz tudo. Mas... É... Eu tenho consciência de que eu faço isso porque isso é natural meu. Basta agora eu ser mais consciente e aceitar que isso é natural meu. Eu tenho a ideia. Sim, fazer serviço emocional é natural. Eu sou mal no pessoal. Eu não sou o corpo. Então, é totalmente natural ao meu fazer serviço emocional, ajudar, ser educada, aprender ou ler, né? Pra aprender mais. Então, mas tem que é natural meu. Agora tem que ser consciente de que é natural meu. Tem que manter no foco. Às vezes a gente... Como é o que aconteceu no negócio da roupa, né? É... Não deixar a mente ir tomando uma coisa real. Ah, sua roupa não tá bem. Ah, ninguém vai olhar. Se a gente não bota uma capa invisível, ninguém vai olhar. Ou, dera... O que interessa é você ir ao ambiente, ter a sua presença e aprender. E, de repente, uma mínima experiência que você tem de alguma coisa muito pequenininha pra você, que simplesmente alguém, sabe, né? Serve pra pessoa. E aí vem a troca de... De ideias. E é bom também, porque mesmo que você não tenha aquela grande consciência de tudo que você está no ambiente. A gente entra aqui e a gente sente um ambiente mais leve. Você sente uma... Uma energia diferente. Então, já tá fazendo bem. Você cantar a chapa já melhorou. Você cantar um pouco de Harry Kane na Harry Kane já melhorou. Ele vai, né? Até você ter essa consciência aqui, chegar no estado de entender que não adianta nada que você faça, vai acertar Deus. E não vai... Ele não vai ficar esperando os resultados, esperando os frutos, ações frutivas dos seus atos. Ele vai sim ver o seu avanço. E, de acordo com o seu merecimento, ganha misericórdia, né? Mas eu já acho, particularmente, muita misericórdia tá importada pra essas pessoas. Eu fico feliz, eu fico feliz com os vacináveis. E já foi uma grande misericórdia pra minha vida. Cada um tem a sua, né? Na minha vida foi uma grande misericórdia. Mudou, mudou o conceito. Então, eu estou nesse estado de fazer o serviço, trabalhar, fazer as atividades, mas não ficar esperando as coisas de Deus. Não ficar esperando as coisas de Deus. Eu me dei. Eu faço porque eu vou viver, né? E... Quero tratar Deus como um amigo. Tanto que eu falei com ele, mas ele me lavou Deus. Poxa... Eu tenho tempo que ele me deu uma lavada de chuva. Mas, tratar como um amigo. Como diz esse amigo... É... Amante... Conselheiro... Não tratar pessoalmente como pai, né? Porque a pessoa, na mente material, fica muito pro pai. Vou pedir pro pai. Vai, me dei, me dei, me dei. É uma outra coisa que eu também entendi. Ou porque do cuidado, né? Cuidado. E aí lembra, aprende. Aprendi. Né? Tratar, cuidar. É Deus, né? Você tem que cuidar. Ele gosta de ser bem cuidado. Ele não... Tá sempre também cuidando, dando, dando. E tá, claro. Mas... É bom tratar, né? Como... Como filho, como amigo. Então, eu estou fazendo isso. Então, é isso. Fazer sem esperar resultados. Então...